Olha o som na motinha aí, ó! Ó! Dá-lhe meu, Marquinhos! Sucesso, Carnaval 2010! Olha o pinta aí do sucesso! Fica na gatinha, gatinha, eu quero ver você Pensei na nossa na motinha, gatinha Atenção no tal do medo! Uau, 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 uau Uau, 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 uau Pra que tira essa a onda de mim? Parece que quando o homem só na moto Fica toda sem a via Pensei na gatinha, gatinha, aqui o bota do copão A garupa chama logo o abençoo Pra que tira essa a onda? O homem só na moto fica toda sem a via Pensei na gatinha, 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 gatinha A garupa chama logo o abençoo Mas ela fica tão bonitinha, bando whip na fronteira Pessoal, atenção, olha a mortinha e manhinha Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Olha o pedralho do sucesso Baquejada do céu, rodada, baixou Última cena do animal E eu acho que eu vou estar aqui, então Alonjine, Alonjine Cara, gatinha, gatinha, eu quero ver você Sem nada, você na mortinha Gatinha, gatinha, galera Fica aí, corre comigo Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Fica toda sem a linha De gatinha Tinha de roupão Garupa chama logo Atenção, porque tira a samba Fica toda sem a linha Sem a de gostinha Tinha de roupão Ô, calor Ô, calor Mas ela fica Tô bonitinha Ficando um whippie na botinha Agora todo mundo aqui Passei na botinha Passei na botinha Vai, mora Ei, mulher, não faz isso não Como é que eu vou mandar louco pro povo, rapaz?